Olá, queridos alunos! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão aí na casa de vocês, né? Passando por esse momento, né? Eu acho, eu tenho certeza que os meios de comunicação estão ajudando bastante nesse momento, né, gente? E é justamente o nosso conteúdo de hoje. Nós vamos falar, nós vamos dar a matéria história, tá? E nós vamos falar sobre os meios de comunicação, tá? Os meios de comunicação, como eu falei, que estão ajudando bastante, né, as pessoas a se comunicarem. Já pensou, gente, se nós não tivéssemos toda essa tecnologia, né, que temos hoje em dia, como será que estaríamos enfrentando, né, esse período aí difícil, né? Agora, se imaginem, né? Nós estamos amparados aí por várias e várias tecnologias, né? Imaginem, vocês acham que essa foi a primeira, o primeiro vírus que apareceu? Não, né, gente? Já teve outros, né, que vieram, né? E por qual as pessoas passaram, né? Quer ver? Pergunte, assim, dos seus pais, né? Eu creio que talvez dos seus avós, né? Já tenham passado por várias outras situações, situações, assim, parecidas com a que nós estamos passando, né? Vai ficar pra história, gente, vai virar história, né? Esse momento, né? Do vírus, né? Da Covid-19, né? Vai ficar aí, né? E vocês já vão ter história história para contar, né? Olha, quando eu tinha lá os meus, né, nove anos, oito anos, né? Veio um vírus que fez com que todo o planeta parasse, né? Todos os países, né? Todas as pessoas que ficassem recolhidas ali nas suas casas, né? E que só podiam se comunicar, né? Que bom que nós já tínhamos, né? Os meios de comunicação, né? E exatamente, né? O assunto que nós vamos estar falando hoje, que são os meios de comunicação, tá? E como vocês já sabem, nós estamos vindo, né? Fazendo aqui nas nossas últimas aulas, nós estamos revisando os conteúdos de história, estamos vendo novamente, para melhor assimilar o conteúdo, para melhor, né? Aprendermos mais, tá bom? Então, ele está no livro de vocês, ele começa aqui na página 250, né? Ela começa com uma imagem, né? Que está praticamente, né? Retratando o que nós estamos vivendo no momento, que é nos comunicando através aí desses meios, né? Nós sabemos que as pessoas, elas, né? Tinha uma necessidade de se comunicar, né? Então, elas foram, né? Inventando meios para se comunicar. Comunicar quando eu estou conversando com uma pessoa, né? Que ela está perante a mim, está próximo de mim. Mas houve essa necessidade de se comunicar, né? Assim, através de distâncias, onde uma pessoa está no lugar e a outra pessoa está em outro lugar. Vamos primeiramente ver aqui o que o nosso livro está nos mostrando e depois nós vamos falar sobre várias questões. Aqui está dizendo assim, ó, em nosso cotidiano, cotidiano, utilizamos os diversos meios de comunicação. Nesse capítulo, vamos conhecer um pouco mais sobre os meios de comunicação utilizados no passado e agora, né? Na atualidade, né? Aqui, nessa nossa imagem, né? Observem aí esta imagem que está no livro de vocês, né? Tenho certeza que vocês já vão saber na ponta da língua as respostas, né? Já que estamos revendo, né? Tem alguns alunos que estão com dificuldade nos conteúdos, ao realizar as tarefinhas. Então, é super importante que a gente, né? Faça aí a revisão desse conteúdo. Então, na pergunta A, nós temos o seguinte, que meio de comunicação está representado na imagem? Que meio de comunicação? Nós estamos vendo aí, né? Um tablet, né? A pessoa está aí se comunicando, utilizando, né? Utilizando esse meio de comunicação moderno, né? Existia antigamente esse meio de comunicação, gente? Não, né? Então, muito bem. A pergunta B, diz assim, ó, você já usou esse meio de comunicação? Eu tenho certeza que vocês já usaram, né? Em quais ocasiões? Eu tenho certeza que para falar com uma pessoa que está um pouco distante de você, né? Porque se ela não estiver distante, né? Vamos supor que você é o vizinho, você quer falar com o seu vizinho, você pode ir na casa dele. Mas mesmo assim, né? Se você não quiser estar lá na casa do vizinho, né? Basta que você, né, mexa ali em algumas teclas do seu celular e você vai conseguir se comunicar sem precisar estar indo na casa daquela pessoa, né? Eu já fiz várias vezes isso. Às vezes eu quero, né? Falar com a minha vizinha que mora perto, né? E eu não quero ir lá na casa dela, então eu faço e ligo logo, mando uma mensagem, né? E tudo mais. Então, gente, as pessoas, elas vêm tendo necessidade de comunicar. Antigamente, os homens das cavernas, eles se comunicavam como? Eles rabiscavam lá as paredes, né? E se comunicavam através daqueles rabiscos. E esses rabiscos estão presentes até hoje, né? Nós podemos ver até hoje, né, alguns rabiscos, né, feitos pelos homens das cavernas lá no passado. Então, essa maneira que ele utilizava para se comunicar, né? Aí depois nós viamos assim que tem os pombos correios, né? Vocês já ouviram falar, né? Que eles pegavam, amarravam ali na perninha dos pombinhos mensagens curtas, né? Lógico, né? Que é um pássaro pequeno, né? E faziam com que levassem mensagem para outros lugares. Com certeza, né? Eles adestravam aquele animal, né? Para ele ir no local certinho, né? Também tinha a águia, né? Fazem isso com a águia, falcões, né? Eram as necessidades que eles iam encontrando e as maneiras que eles iam utilizando para se comunicar, tá? Imaginem só, né? Como hoje é muito mais prático, mas antigamente era muito mais difícil, né? Antigamente você escrevia uma carta, né? Terminava de escrever essa carta, colocava no correio. Aí depois, né? Demorava bastante tempo para chegar lá no seu destino, né? Aí quando chegava no destino, a pessoa lia a carta, Aí escrevia lá a resposta ou contando alguma coisa, aí voltava. Olha todo o tempo, né? Que levava para fazer aí toda essa comunicação, né? E olha como é totalmente diferente dos dias que nós vivemos hoje, né? Então, vamos passar aí para a página 252, né? Vamos lá, página 252. Tá dizendo assim, Diversos meios de comunicação estão presentes em nosso dia a dia. Eles podem ser utilizados para nos comunicar diretamente com uma pessoa e também para obter ou para divulgar diferente tipo de informações, tá? Observe alguns exemplos a seguir. Aqui está dizendo, podemos nos comunicar de muitas maneiras. Aí nós temos a nossa primeira fotografia aí, ó. Homem conversando no telefone celular, tá? Então, o telefone celular, gente, ele é um meio de comunicação muito pessoal da pessoa, né? Ele vai atingir o determinado, né? Determinado que você quiser, né? Então, você pode estar conversando com pessoas da sua família, ele vai atingir um determinado grupo, né? Pode ser pessoas da sua família, né? Amigos de trabalho, né? Colegas, né? Então, você vai com o seu celular e chega até o destino que você deseja, né? Então, ele é muito assim pessoal, tá bom? Vamos agora ver o mais abaixo. Mulher utilizando o computador para se comunicar através da internet, né? Nós ultimamente temos falado muito a respeito da internet, assim, nas nossas aulas. E assim também como também estamos utilizando bastante aí a internet para nos comunicar, né? Não estamos num tempo assim que realmente estamos precisando muito. E aqui, como diz, ó, pode ir diretamente com uma pessoa, né? Que é o caso celular, obter para divulgar diferentes tipos de informações, né? Como? Não temos como, né, gente? Não citar o momento que estamos vivendo, né? Nós podemos observar que vários, né, vários comércios, escolas, né? Foi fechado, né, para estar evitando aglomerações, né? E o que aconteceu? Como é que a pessoa vai poder vender o seu produto, né? Vai poder, né, estar mostrando o seu produto? Então, através, ali, utilizando, ali, os meios de comunicação, né? Utilizando a internet para estar, ali, fazendo, ali, a propaganda. Hoje em dia, é comum, nesse período que nós estamos, é muito comum a gente estar vendo as pessoas vendendo seus produtos através da internet. Na internet, elas criam, ali, um aplicativo, um site, né? No qual, elas não deixam as suas mercadorias, os seus produtos ficarem, ali, presos, né? Ali, nas prateleiras. Então, para vocês verem como a internet está sendo essencial, né? Neste momento. Vamos virar para a página 253. Na página 252, nós vimos dois meios de comunicação, né? O telefone e o computador, né? Que nem sempre, né, eles foram dessa maneira, já teve vários e vários, né, modelos de celulares, né? Desde os maiores até os menores, né? E ele nunca deixou de fazer, aí, essa comunicação entre as pessoas, né? Aí, um longo espaço. Agora, aqui na página 253, nós temos aqui uma pessoa. O que que ela está fazendo, essa pessoa? Aí, ela está lendo uma revista. Muito bem, né? Então, ela está lendo uma revista, né? Está, aí, se informando, né? Através desse meio de comunicação que utiliza, aí, a escrita, né? Então, ele é um meio de comunicação de massa, porque ele, né, atinge um grande número de pessoas. Várias pessoas, várias pessoas podem estar lendo, né? Esta revista, assim também como o rádio, né? Internet, o jornal. É diferente, ali, do... A televisão, também. É diferente, ali, do celular. O celular vai atingir quem você, né, tem necessidade de se comunicar, né? Já esses outros meios de comunicação de massa, eles vão atingir um número maior. São várias pessoas obtendo aquela informação ao mesmo tempo, né? Como nós vimos aqui os exemplos. Os jornais, as revistas, a televisão, o rádio. São meio de comunicação de massa, né? Eles que chegam ali com as informações atingindo um grande número de pessoas. Muito bem. Aí, nós temos uma perguntinha embaixo. Quais meios de comunicação você costuma utilizar no seu dia a dia? Quais meios de comunicação? Você tem a televisão, você tem o jornal, né? O rádio, né? Muitas pessoas ainda utilizam o rádio, né? Um dia eu assistindo aí um programa, né? No rádio, e ele falando, né? Que mesmo com todas as tecnologias que existem, mas o rádio ainda está presente, né? Ainda não foi substituído por nenhum, ainda tem muitas pessoas, né? Que utilizam aí o rádio, tá? Então, quais são esses meios de comunicação que fazem parte aí do seu cotidiano? Né? Dei uma observada aí ao seu redor, né? Olha aí o celular. Nós estamos nos comunicando através do celular, através do computador, né? Então, muito bem, você é rodeado pelos meios de comunicação. Tem muitas pessoas que hoje dizem que não conseguem viver sem um meio de comunicação. Número dois. Hoje, em sua opinião, como seria a sua vida se não houvesse os meios de comunicação que você acabou de olhar aí ao seu redor, que está presente na sua casa, né? Como você conseguiria? Você se imagina vivendo sem esse meio de comunicação, né? E aí você vê a importância que esses meios de comunicação têm em nossa vida, né? Olha aí, está sendo super importante para nos mantermos aí nos comunicando, né? Eu com você, né? Para estarmos aí tentando passar conhecimento para vocês, tentando dar nossa aula para vocês, né? Sabemos que não é a melhor maneira, nada substitui vocês e o professor na sala de aula. Mas é o meio que nós temos, é o meio que nós achamos nos comunicar, tá bom, gente? Então, esse conteúdo nós já revisamos, nós já estamos revisando, né? A tarefinha da página 274, eu creio que já fizeram, né? Ela é bem simples, tá? A Número não está dizendo, relacione cada meio de comunicação à sua descrição, né? Você vai relacionar, aqui dizendo que cada um diz, ó, o primeiro. As revistas nos permitem obter informações sobre os mais variados assuntos, que é a letra C. Por meio de correspondências, podemos enviar mensagens e documentos, por exemplo. É a letra B, né? A carta. Os livros podem conter histórias e informações sobre diversos temas, que os livros, letra D. E o último, por meio do rádio, podemos ouvir notícias e músicas, que é a letra A. Eu tenho certeza que vocês já fizeram essa atividade. E como atividade para vocês, eu deixo a página 266, que fica lá no final do nosso livro de história. E tem atividades extras. E lá nessa página, na questão 13, está falando sobre os meios de comunicação, tá bom? Então, vou lá e respondam essa questão, tá? Então, por hoje é só. Até a nossa próxima aula de história. Tchau, tchau para vocês.